Boisa e tem que ir já, né? Caraca, mano. O Felipe acabou de mandar um áudio pra mim e falou assim Que ele falou, ele saiu do Minecraft e falou pra esse filho dele Vamo lá, Davi, vamo lá, é... Vamo lá pra casa da vabó, não sei o que, né? Aí o irmão dele virou pra ele e falou assim Não, não quero ir agora porque eu não tomei café Ué Aí tipo, a obrigação do carro que é do... É do Rian, né? O irmão dele é menor, né? Aí o Rian ia dar café pra ele Aí o Rian ensinou ele a fazer Ele falou assim, vai lá fazer seu café, mano Não sei o que, ele ficou jogando com a gente Aí o irmão dele foi lá, ao invés de fazer o café, não fez, tá ligado? Ao invés de fazer o nescau dele, não fez Aí quando foi meio dia, o irmão dele Eu quero tomar café, eu não quero almoçar não Eu quero tomar café Aí se o irmão dele, se o... Se o irmão dele chega lá e toma café, tá ligado? Tomando café e tá cheio O Rian ia tomar esporno, tá ligado? Aí o Rian foi lá, deu café pra ele e levou ele pra um... Moleque tomou café e já almoçou não Voltei, voltei Beleza Tava plantando uns negócio ali, meu Agora eu enchi aquela plantação ali Cheia Peguei muita semente agora, hein? Dá pra dobrar o tamanho daquela plantação Aí, será que tem como fazer uma plantação automática? Plantação automática? Até tem, mano Será? Porque a moto é uma baleira Dá, né? Dá 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 um tra... Pô, tu tem pá? Pá não Dá pra fazer, pô Tem bastante ferro ali Faz aí, pô Vocês mineraram já? Vocês vindo? Já, já minerei, já Caraca, aí sim, hein? Bastante ferro Pegou Dima? Dima... Achei 6 só Fiz uma picareta pra mim Tem mais uns ali Preciso de pá Continuar a fazer Pra aumentar o tamanho aqui da... Tem aqui, ó Da fornalha do Tinker Os minerários tá aqui, ó Tem um Dima só Vitor usou o outro então Tinha mais Foi Quebrado Quebrado Pô, Felipe, você não quer encher isso aqui em volta de... De... De tocha, não? Coloquei já, pô Ah, já? Aham, tem bastante Bastante tocha Tira um desse aí, ó Uhum Porra, muito mexido pra uma balança Caralho A gente precisa de papel, meu Tem cana aqui no baú aqui, ó Vou plantar Eu tava pensando em achar mais Ah, cataram já a cana que tava no baú? Achei Vitor aí deve ser pego Ah, é que é pego mesmo Nem sabia que tinha Não tá mais Tem que procurar Fazer uns encantamento melhor Fazer uns encantamento melhor só Ah, tá com encantamento já? Tem uma mesinha de encantamento ali Ah, vou cantar um encantamento também Agora, mano Ninguém vai querer morrer mais É Cadê o... Cadê o... CXP, né? Lápis Lazuli Acho que não precisa não, viu Eu não precisei usar não Ah, precisa não? Eu não precisei ir do Lápis Lazuli não Pô, ruim é que não mostra, mano Não mostra o que que é, né? Vai! Vai! Pulsão da minha espada, mano É que que bosta Espada tem... Inquebrável 1 Sua espada tem Inquebrável 1? Aham Mas não tem EF Sharpener Nem EF Nem sei, viu Eu coloquei lá no último só Não dá pra saber qual que era, né? Sim Pô, Vitor falou que perto da casa tinha muito... Muita argila Eu quero saber aonde Ah, deve estar no fundo... Deve estar naquele pântono ali do lado Ah, tinha que fazer uma casa mais... Né? É Uma casinha melhor, mano Achei Que que é aquilo? Um slime preto, mano? Bem ali no pântono Ah, é Ah, tem argila aqui mesmo, aqui perto de mim Pô, se você conseguir pegar aí, mano... É que tá... Precisa de pá, pô Não tem que pá, não Onde você tá? Como que eu tenho aí? Tá cheio, mano Tem muita argila Você vai fazer o que com a argila? Preciso aumentar o... A fornalha do Tinker Ah, entendi Ah, entendi Vou colocar mais minério pra assar Ah, entendi Não Vou fechar esses buracos aí E tudo Vai, pessoal Vou fechar esses buracos aí E tudo Acabar com esse negócio de nascer monstro ali, meu Não dá não Do meu lado Eu fui lá embaixo, mano Eu não sei me guiar por esse mapinha, não Tá doido Qualquer coisa faz uma pá de diamante, pô Não, pra que eu quero... Rápido Você vai pegar só um pouco, só de argila? É... É, aqui um bloquinho dela já... Fazer um bloco de argila ali pra fazer casa em segundo Onde que tá? Onde que tem? No pântono ali, ó Lado esquerdo ali, ó Aquilo ali tudo é argila Peguei bastante pedra, deixa eu voltar um pouco agora Tô afogado Ai ai, sobe, sobe, sobe Ai Caraca, mano, um bloquinho de argila já dá argila pra cá Ué, essa fornalha aqui Esse gerador Gerador, né? É Não tá certo Ah, a energia tá vindo do gerador, é? Ah, entendi Energia vindo do gerador Aí o balão... Rapidão Ah, vou colocar mais então aqui, né? Devolvera Beleza Vou fazer umas pedras aqui Fazer umas pedrinhas mais bonitas aqui, né? Ai, três packs de argila, mano Vou precisar de areia agora e gravel Mas gravel tem perto de casa Vou precisar só de areia agora Aqui Vou fazer uma pá aqui Pô, esses mármore aqui devem ser bravos Producendo muito, né? Coloquei umas tochas embaixo agora da casa aqui também Reparar que dá ser monstro Tem que ampliar essas galinhas Tem que pegar É trigo Galinha? Galinha não vaca Ah Tem gravel aqui Foi mal, Felipe Que, mano? Eu tenho um monte aqui, velho Preciso quebrar isso não Ah, tem gravel aí? Tem um monte Gravel não, cascada Tem aqui, ó Achei esse aqui, né? Cascalho É Ué, cascada, tem lá no pântano Não, cascada é esse aqui, ó Esse aí tem no pântano Ah, vou catar um pouquinho aqui Depois eu aterro Oh, o cara iluminou tudo aqui Que caraca Acabou isso agora de nascer monstro aqui, ó É, dá pra deixar até aqui aberto Dá pra deixar aqui aberto Será que não vai nascer monstro mais? Precisa minerar e entra aí, né?